Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Thiago Silva diz que deseja encerrar carreira no Fluminense. Abriu as portas para mim. Além de Fred, o Fluminense pode sonhar em ter mais um ídolo repatriado. Nesta sexta-feira, Thiago Silva revelou que planeja jogar até os 40 anos e que pretende voltar ao tricolor. Em entrevista ao The Telegraph, o zagueiro de 37 anos disse que tem gratidão pelo clube. Que apostou nele mesmo após ter enfrentado uma tuberculose. Contraída quando atuava no Dínamo Moscou, da Rússia. Mais Covid. Quarta dose aumenta significativamente imunidade, aponta estudo britânico mais vídeo. Após 13 anos. Mulher retira implantes dos seios e se surpreende com o estado das próteses mais Brasil estuda produzir semicondutores, com aporte de 10 bilhões de reais. O Fluminense é o clube em que eu gostaria de encerrar a carreira. Foi o clube onde joguei depois da minha doença, e é o clube que abriu as portas para mim depois dessa etapa, e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. Por incrível que pareça, é o clube que eu torço também, disse. Apesar da previsão, Thiago Silva disse que não há como dizer com toda certeza que conseguirá permanecer atuando até os 40 anos. Mas afirmou que está se preparando para isso. É muito difícil falar do futuro, porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas na minha cabeça estou me projetando para jogar até os 40 anos. Não sei se conseguirei chegar lá, você nunca sabe essas coisas, mas é para isso que estou me preparando em minha mente. Thiago Silva foi contratado pelo Fluminense em 2006. O zagueiro permaneceu no clube até 2008, com 146 jogos disputados pelo Tricolor. Neste período, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007, e fez parte da campanha da Libertadores de 2008, na qual o clube avançou até a final. Depois de sua passagem, o ídolo Tricolor foi transferido para o italiano Milan, e se estabeleceu no futebol europeu. Veja também.